Olá, tudo bem? Esse é o quinto vídeo da série Mente Milionária, uma série extraída deste livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição e também no card para você assistir. É muito importante que você veja todos os vídeos na sequência porque eu também estou seguindo uma sequência aqui do livro. Mas antes, eu quero te convidar para conhecer o H2 YouTube Creator, que é o meu segundo canal aqui no YouTube, onde eu compartilho dicas e estratégias para quem quer ter um canal de sucesso e entender mais sobre a plataforma. E está disponível o Dicas do Hermano em Áudio. Como o próprio nome já diz, são áudios com conteúdos de extremo valor para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você ainda não conhece o Dicas do Hermano em Áudio, Clique no link que está na descrição e saiba mais. E não se esqueça de deixar o seu like. Bora para o vídeo? No vídeo passado, vimos que o nosso condicionamento conduz os nossos pensamentos. Os pensamentos conduzem as ações e as ações aos resultados. Vimos também que o condicionamento se estabelece de três maneiras principais em todos os campos da nossa vida, inclusive o do dinheiro. Na verdade, são programações mentais que recebemos ao longo da vida e principalmente quando éramos criança. E isso acontece da seguinte forma. É o que chamamos de influência. A primeira influência é a verbal. Na sua infância, que tipo de frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e de pessoas ricas? A segunda é a influência de exemplos. Como se comportavam os seus pais ou os responsáveis por você com relação ao dinheiro? Controlavam bem ou mal as finanças? E a terceira influência são os episódios específicos. Que experiências você teve com relação ao dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando você era criança? Mas por que essas influências são tão importantes? Elas são extremamente importantes porque são elas que moldam as suas crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. Ok, até aqui aprendemos como o condicionamento é formado, mas como mudá-lo? São quatro os elementos-chave para a mudança ou para a reprogramação mental. Todos essenciais para a reprogramação do seu modelo. Aliás, do seu e do meu modelo de dinheiro. Eles são simples, mas poderosos. E devemos usá-los nas três influências que recebemos ao longo da vida. Mas quais são esses elementos-chave? Venha comigo para o quadro. O primeiro elemento é conscientização. Ou seja, precisamos estar ciente disso. Nós não temos como mudar algo que ignoramos. Eu e você podemos querer mudar qualquer coisa, mas se a gente não conhecer, não tiver uma consciência que há algo errado em nós, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nós vemos os resultados e queremos mudança. Mas eu e você não vamos mudar uma coisa cuja existência ignoramos. Por isso, o primeiro passo para mudar é a conscientização. O segundo elemento é o entendimento. Compreendendo a origem do nosso modo de pensar, eu e você seremos capazes de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou ignorá-lo com base no que você é hoje e onde quer estar amanhã. E você pode ver essa maneira de pensar tal como ela é, como um arquivo de informação implantado no seu subconsciente. E que talvez não tenha o menor sentido e nem agregue valor algum à sua vida. E o quarto elemento é o recondicionamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele no próximo vídeo. Mas vamos voltar agora a questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para rever o seu modelo de dinheiro. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. E o problema é que essas frases que você ouvia quando era criança com relação a riqueza, dinheiro e até as pessoas ricas permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa toda a sua vida financeira. Mas é possível mudar isso, não é? Então, bora para a prática. Bom, primeiro eu e você precisamos estar conscientes das frases. De todas as frases que eu e você ouvíamos quando éramos criança. Lembra? Conscientização. Beleza? Tome o tempo que for preciso para você se lembrar de todas as frases que você ouvia. Agora, pegue caneta e papel e escreva cada uma dessas frases que você ouvia a respeito de riqueza, dinheiro e, principalmente, com relação às pessoas ricas. Faz assim. Em uma linha, escreva todas as frases que você se lembrou com relação à riqueza. Na linha de baixo, escreva as frases que veio à sua mente com relação ao dinheiro. E, na terceira linha, escreva todas as frases que você lembrou com relação às pessoas ricas. Não ignore essa parte, porque o fato de escrever é extremamente poderoso e você vai entender o porquê desse processo logo mais. Pode parecer um pouco estranho no início, mas essa é a maneira com que você vai conseguir mudar o seu condicionamento. Acredite, isso funciona de verdade. Com o tempo, você vai perceber que vale muito a pena investir esse tempo em recordar essas frases que te limitavam com relação às finanças. Agora, o próximo passo é o entendimento. Escreva sobre como essas frases, todas essas frases que você anotou até agora, escreva como essas frases afetaram ou vêm afetando a sua vida financeira até o dia de hoje. Até agora. Essa ferramenta é tão poderosa que na Bíblia está descrita dessa maneira. Em Oséias 4, 6. O meu povo sofre ou está perecendo porque lhe falta o entendimento. Então, eu e você sofremos porque nos falta entendimento. Então, quando nós trazemos à tona todas essas frases limitantes, tudo aquilo que nos limitava verbalmente, e entendemos isso, nós somos libertos. Nós conhecemos a verdade. E a Bíblia continua dizendo, conheceis a verdade e a verdade te libertará. Então, é muito importante essa segunda ferramenta. O entendimento de como tudo vem afetando a minha vida em qualquer área, principalmente a área financeira. Escreva aí, vai. E o terceiro elemento que vamos abordar aqui é a dissociação. Mas o que é dissociação? Bom, dissociação é como se você pudesse se desdobrar e enxergar você mesmo como se estivesse fora do seu próprio corpo, fora da situação que você está vivendo. E estando fora, dessa forma, você consegue perceber que esses pensamentos não são você. Representam apenas o seu aprendizado passado. E aí você consegue compreender que os pensamentos que você tem nesse exato momento, nessa situação, não são você e não formam a sua anatomia. Ou seja, não são quem você é. Agora você consegue perceber que o presente te dá uma opção de ser diferente. Agora, com todas essas informações, com as frases anotadas, nós precisamos fazer declarações para recondicionar tudo isso. Lembra que em um dos vídeos passados, nós falamos sobre a diferença entre uma afirmação e uma declaração. E que as declarações, quando feitas em voz alta, emitem informações não só para o universo, mas também para o nosso subconsciente. Pois é, depois de todas essas informações, todas essas frases, nós vamos fazer uma declaração poderosa que vai mudar naturalmente esse condicionamento verbal que está armazenado no nosso subconsciente. E aqui no livro, o autor deixa um modelo de declaração e nós vamos fazê-la da seguinte forma. Declaração As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Bom, chegou a hora de pormos em prática tudo que aprendemos até agora. Mude a sua fisiologia e faça essa declaração com toda a intensidade e tente trazer todas essas frases na sua memória e diga exatamente isso que está no livro. Mas diga com muita vontade, com muita coragem e com muita verdade nas suas palavras. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não necessariamente são verdadeiras. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. O ideal é que você faça essa mesma declaração no mínimo três vezes. E faça isso com toda a intensidade, com toda a paixão, para que não fique apenas uma afirmação ou uma declaração mentirosa. Porque o seu subconsciente vai acreditar que é verdade quando você estiver totalmente envolvido nessa declaração. Corpo, alma, espírito tem que haver uma congruência com o que você está falando, com o que você está pensando e com os seus sentimentos. Eu sei que parece ser difícil juntar todos esses elementos em uma declaração. Mas acredite, você consegue e com o tempo você vai conseguir rever todos esses condicionamentos verbais que foram incutidos na sua mente subconsciente. No próximo vídeo nós vamos continuar falando desses quatro elementos para a mudança. Nesse vídeo nós os aplicamos nas influências e programação verbal. No próximo vídeo nós vamos continuar aplicando-os na influência de exemplos e na influência de episódios específicos. Então não perca o próximo vídeo porque nós vamos continuar falando dos elementos da mudança. E uma das maneiras eficazes de fazer uma reprogramação mental é ouvir áudios poderosos. Lembre-se, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então quanto mais você pratica e quanto mais você ouve, mais você retém. Esse é o grande propósito dos áudios aqui do canal. Se você ainda não tem o livro Os Segredos da Mente Milionária e quiser adquirir, clique no link que está aqui na descrição e adquira agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações. Eu vou pedir para você compartilhar o link dessa playlist para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito também lá no H2, inscreva-se lá porque lá é que eu vou tratar de assuntos relacionados ao YouTube. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo da série. Até lá!